Oi gente, o Momento Manaus, segunda edição dessa quarta-feira, está começando A Prefeitura vai assumir integralmente o gerenciamento do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes até que o último paciente internado com Covid-19 receba alta O Grupo Samel e o Instituto Transire, parceiros desde a instalação do hospital, cuidam da transição na gestão da unidade O hospital tem aproximadamente 90 pessoas internadas recebendo o tratamento Em quase dois meses de trabalho, foram mais de 500 altas Alunos da educação infantil até a educação de jovens e adultos da SEMED participam da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 2020 Nessa edição, o tema é Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil A ação segue até o final de junho e faz parte das comemorações do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil celebrado na próxima sexta-feira, dia 12 de junho Devido à pandemia, as ações serão feitas online com vídeos educativos e informativos para trabalhar com os alunos à distância 600 mudas de espécies variadas foram plantadas em um trecho de margem do Igarapé do Passarinho nas proximidades do Conjunto Galileia, na Zona Norte, reforçando a arborização no local O trecho está situado no perímetro da área de proteção ambiental Salim de Manaus e o trabalho faz parte das ações do programa Arboriza Manaus, desenvolvido pela SEMAS Por conta do feriado de Corpus Christi amanhã e o ponto facultativo na sexta O Momento Manaus retorna na segunda-feira Você continua informado no portal da Prefeitura e aqui nas nossas redes sociais Tchau, tchau!